Ademar de Campo Fonte de Água Viva é o Senhor A Fonte de Água Viva é o Senhor E a Água é o Consolador Espírito de Vida e Louvor Preciso Dele Tu és o Espírito de Amor O meu dia e Consolador Em tímido o fogo do Senhor Espírito de Amor Ele que Venceu A Fonte de Água Viva é o Consolador A Fonte de Água Viva é o Consolador A Fonte de Água Viva é o Consolador Espírito de Viva é o Consolador Espírito de Água Viva é o Consolador A Fonte 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 de Água Viva é o Consolador E durante o tempo cantinho A fonte de água viva A fonte de água viva é o Senhor E a água é o pão doador Espírito de vida e loucão Vestido dele Tu és o Espírito de amor O meu piari consome Vestido todo o Senhor Vestido, Vestido, Vestido Vestido, Vestido, Vestido Vestido, Vestido Vestido, Vestido